Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo beleza? Tudo bom com vocês? Bom, passaram 6 dias, 7 dias eu acho aí né, do último vídeo Mas é vídeo demais né, vocês tem aí pra mastigar pra mais de 200 e 2 vídeos que eu tô sabendo aí, eu nem sabia Bom pessoal, vamos falar hoje, vamos iniciar uma pequena série Não sei quantos vídeos vão ser, vão compor essa série, mas vamos começar do primeiro né, primeiro sempre o primeiro passo E a gente vai falar sobre o que? Um circuito eletrônico simples, simples e fácil Como o que? Um estrobo de LED, um estrobo feito com LED Hoje em dia não é mais comum utilizar a lâmpada incandescente e tal Se utilizar a lâmpada eletrônica ela não é recomendada pra se utilizar com dimmer e por aí vai Porque ela tem uma tal reatância capacitiva, não vou entrar em detalhes sobre isso Mas o circuito estrobo de LED Eu recebi, somei uns 4, 5 e-mails aí nos últimos 7 dias, última semana Acho que é isso Pedindo, falando coincidentemente, pessoas comentando sobre isso E o último foi Pô, Rodrigo eu queria apertar o freio da minha moto e que piscasse lá a luz de freio Tipo, eu acredito que nas motos aí se utilizem da lâmpada incandescente né, uma lampinha aí Mas também existem motos mais modernas que talvez utilizem LED e tal Enfim, pra fazer um estrobo bacana é utilizar LED Energia bacana, menos consumo de corrente elétrica e o efeito luminoso visual é nota 10 Ah, mas Rodrigo, pera aí cara, tu acha que um LED vai fazer efeito aí no efeito? Bom, depende do LED que você utilizar Porque se for um LED de potência, né, um Watt de potência talvez Fique excelente, mas agora também podemos com esse mesmo circuito que vamos falar Que vamos iniciar a série, estamos iniciando a série hoje Falar o que? 5 LEDs de uma vez 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 30 A decisão tá com você E aí? Bacana? Mas Rodrigo, eu não sei o que é estrobo, cara Tem problema nenhum Estrobo é aquela luzinha Vocês aí, os mais jovens que vão pras boates, pras discotecas Sei lá qual é o nome certo hoje em dia Mas aquela luz branca, né Que fica piscando num ritmo bastante alto Que parece que as pessoas estão assim, ó Entendeu? Parece até robô Mas é mais ou menos por aí Só que o circuito que nós vamos fazer Nós vamos tentar colocar uma regulação aí Uma regulagem, perdão Uma regulagem de frequência Ou seja, ele vai piscar Pã, 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 pã Ou ele vai piscar Pã, 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 pã Ou ele vai Pã, 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 pã E assim vai, tá? Já de antemão Esse circuito não é de minha autoria É modificação do Rodrigo Costa Do eletronicaparatudo.com Nós vamos, estamos desenhando uma modificação E o que eu vou apresentar pra vocês já vai estar modificado Mas de qualquer forma É sempre bom agradecer Recomendo a todos aí E agradecer àqueles A bibliografia que a gente utilize Ou àqueles que fizeram antes da gente, né? Então, parabéns ao amigo Tales Como é que é a diretora? Nicolete Tales Nicolete Que fez, eu acho que faz mais de 10 anos Mas não são os anos Não é o tempo que vai fazer apagar A criação do rapaz Então, parabéns a ele Agradeço a ele Agora a gente vai utilizar o circuito dele como uma base Como uma forma base E através disso modificá-lo Para a realidade de 2019 Porque 2009 pra 2019 são 10 anos Então modificaram Ah, Rodrigo, tu vai mudar os companheiros Não, não Mas a gente vai utilizar medida de proteção diferente Vai utilizar LED diferente Vai utilizar transistor diferente Drive de potência diferente Que é por aí Então, é isso Mas meus parabéns E meu muito obrigado ao senhor Tales Tá bom? Então, pessoal Nós vamos agora pra bancada desenhar o circuito Vamos lá? Como a diretora diz Rodrigo, tu tem que desenhar O esquemático eletrônico No papel Para as pessoas entenderem Então, pessoal, vamos lá E de antemão já vou pedir aqui agora Uma vez A primeira vez Vai ter várias vezes outra aí Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Porque é uma série Se você clicar aí agora E lá no canal Lembrar Todo mundo tem um monte de tarefa diariamente Tem o trabalho Tem a esposa Tem o filho Tem o marido Então, pessoal Se inscreve no canal Clica no sininho de notificações Para ativá-las E deixa já teu like Porque Ah, mas Rodrigo O circuito estrobo não é muito bom para mim agora não Será? E teu irmão? E teu pai? E teu colega lá da faculdade? Esse circuito é uma coisa tão bacana, pessoal Que além de servir para o freio da moto Pode servir até para contar giros de um motor É, vai por aí Vamos para a bancada Para a gente ver isso desenhado na prática Bom, pessoal Já estamos aqui na bancada E Circuito simples de um estrobo de LED A diretora agora é responsável pela filmagem Como sempre foi Hoje é dia 25 de fevereiro de 2019 Graças a Deus E eu sou Rodrigo Costa Do blog lesônica-para-tudo.com Bom Vamos desenhar aqui Como ela gosta de falar O esquemático Esquemático Eletrônico Do nosso circuito Ok? Bom Então Eu vou fazer aqui Baseado Lá no nosso amigo Que a gente falou no início Talis Nicoletti E é o seguinte Não vai ser igual Talvez hajam poucas diferenças Mas vou colocar as diferenças Do quais julguei necessário fazer Primeiro de tudo Esse esquemático eletrônico Está Baseado Na eletrônica Analógica Ah Rodrigo Eu queria eletrônica digital É completamente possível Fazer o que a gente vai fazer Aqui agora Utilizando um microcontrolador Tá pessoal Um microcontrolador Do tipo ATmega328 ATtayno85 E por aí vai Até o PIC Tranquilamente Mas Falamos que é o que Simples Um circuito Simples Então Nada de MCU Bom De início Isso aqui é um quadrado mesmo Perdoa O que é isso aqui Rodrigo É um 555 Isso aí Ah legal Bom Pessoal Tudo também Já a visão de antemão Que a gente vai falar Nesse projeto Nessa série de vídeos Sejam 4 ou 5 vídeos Está baseado Já Na simbologia eletrônica Na playlist De simbologia eletrônica A qual Vocês tem total acesso Aí no canal Do Youtube Youtube.com Barra eletrônica para todos Que é o que vocês estão assistindo agora Tá E quem está no nosso blog Eletronicapratudo.com Lá no Youtube Tem a playlist Tá Playlist Que fala sobre Simbologia Eletrônica Ok pessoal Nessa playlist Vocês vão aprender E vocês aprendem De fato A A interpretar Todo e qualquer Componente Tá Ainda falta alguns Mas Nessa Nessa série de vídeos Vocês conseguem interpretar Então vamos lá É um CI555 Claro É um timer Né Universalmente conhecido Talvez o CI Que mais foi fabricado Até hoje em dia E eu vou botar aqui Ó Com a caneta azul Os pinos Os pinos que nós vamos utilizar Tá Vamos lá Pino 3 Pino 7 Pino 6 Pino 1 Vou botar uma voltinha aqui Para ficar diferenciado Pino 2 Pino 5 Pino 4 Repararam que eu coloquei uma bolinha aqui no início Ó Que ele é negativo Ele é Not É o contrário Ele é o reset E pino 8 Ok Bom Temos aí o pino que nós vamos utilizar 1 2 3 4 5 6 7 8 Exatamente O que um CI 555 tem Tá No seu formato Dual in line package Ele é Exatamente 1 2 3 4 1 2 3 4 Tá Pessoal Só para ficar aí Bom Vamos lá Vou pegar de novo agora Vou pegar a caneta vermelha Bom O que a gente vai fazer Rodrigo e o pino 4 Pino 4 vai ficar voando Pessoal Não liga em lugar nenhum Por que? Ele é responsável pelo Reset Ele é o reset Não vamos resetar nada nem ninguém Ah E o pino 5 Rodrigo Também vai ficar em branco O que é o 5 Rodrigo? Ele é o CV Tá Vamos botar aqui Aqui é o R Aqui é o CV O que é o CV? É a tensão De controle Não vamos precisar Ah E o pino 2 Rodrigo? Ah O pino 2 a gente vai precisar Mas antes disso Vamos para um mais importante Tá Que é Primeiramente O pino 8 Ele é VCC Ele é a ligação de energia Pessoal Aqui entra A energia Tá Aqui é VCC Que vamos botar aí Mais 12 volts Por exemplo Pode ser 5 volts também Mas 12 volts é um valor legal Para o 555 Então entra aqui 12 volts Tá 12 volts Vou botar assim Perdão Eu desenho Tá Os 12 volts Aqui Contínuos Né Perdão Pela letra linda Bom E a partir dos 12 volts O que a gente faz? Nós vamos ligar Diretamente A um resistor Rodrigo De quanto? Bom Esse resistor aqui Vai ter Na média De 220R Que é igual A 220 ohms Todos já aprenderam Tá E depois Desse resistor Nós vamos ligar Calma Vamos com calma Vamos agora Para a saída Que é o Q Chamado famoso Q Que é o 3 Que é o output Saída Aqui É tudo que manda No CI Tá pessoal Aqui é a saída Aqui é Depois dele Fazer toda a mágica Mirabolante dele Aqui dentro A saída é Isso aqui Que vocês estão vendo Beleza? E nós vamos fazer o que? Outro resistor E vamos Rodrigo Esse resistor Cara Esse aqui vai ser De 1K Vamos botar 1000R Tá Que é a mesma coisa Que 1K Diretora tá pegando Tudo aí Bacana Tá Mas Rodrigo Por que tu não Dá continuidade Cara Para a gente Com calma Tenha paciência Rodrigo E o pino 7 O que é o pino 7 Cara No 555 O pino 7 É a descarga Isso aqui É a descarga Ok Descarga E essa descarga Vai vir justamente Pula Pula aqui E vai vir Para após O nosso 220 Aqui Cria um nó Pronto Daqui a gente segue Mas daqui não Então a descarga Isso aqui é um jumper Tá pessoal Todo mundo consegue entender Já deveriam Mas eu vou desenhar de novo Diretor Não deveria fazer isso Mas isso aqui é um jumper O que é um jumper Rodrigo? Um pulo Não passa Não se toca Ok Então tá aí A descarga Toca lá Após o nosso resistor Vamos chamar esse cara aqui De caneta azul Para facilitar De R2 Ah Rodrigo Tem outro resistor Então vamos chamar esse aqui Cara De R1 Tá Então pula A linha que vai para R1 E chega lá Tranquilo E o 6 Rodrigo? O pino 6 Nada mais é do que o trigger Não Perdão É o Trishold É o limiar T Ó Trishold Ok E ele vai para onde Rodrigo? Cara Poxa Também não sei Mentira Sei sim Ele vem para o pino 2 O pino 2 E eles se conectam Ó Bem aqui Mas o pino 2 É o que Rodrigo? Ah Agora sim O Rodrigo falou certo Ele que sim É o trigger Trigger É o gatilho Tá pessoal É o gatilho Nada mais do que em português Gatilho Ou seja Igual uma arma Pá É isso E aqui é a tensão de limiar Vamos dizer assim É Até onde máximo Então O gatilho Com o Trishold Estão interligados Rodrigo Mas e um? Vamos logo para o um cara Então vamos embora Vou chegar aqui Vou pular Outro jumper E vamos para onde? Ó pessoal Ah A diretora está certa Rodrigo É o GND? Isso É o terra Negativo Ok Esse é o negativo Beleza Ah E para onde vai o 6 então Rodrigo? Conta aí Cara Ele vai para Um capacitor Eletrolítico Que vai ligado Aonde pessoal Aonde Ao terra É o negativo É o negativo Todo mundo sabe Que já aprendemos Que isso é o mais e o menos Tá Ah e esse capacitor De quanto Rodrigo? Ah Ele é de 10 Microfarad Vamos dizer aí Por 35 volts Tranquilo Fechou Ok Beleza pessoal Nada mais que isso Então aqui não tem mais que mexer em nada Positivo Negativo Foi para o terra Fechou Bom Rodrigo ainda tem circuito aberto aqui Ó cara O R2 e o R1 Tem toda a razão Então vou começar pelo R1 Porque o R1 está ligado ao nosso pino 3 né Que é justamente a saída Bom E a saída vai chegar para cá pessoal Ó Logo de cara Cara É um transistor Exatamente Vocês já aprenderam Está aí na simbologia eletrônica A playlist diz tudo sobre isso Vamos chamá-lo de que? De Q1 Simbolo A simbologia De transistor É assim E a nomenclatura Geralmente é isso Vamos utilizar aqui ó Um chip 120 Pode ser um chip Talvez o 35 Eu não tenho certeza E por aí vai Ok Bom Do chip O símbolo dele é assim ó Fechadinho Bonitinho Ele é do tipo NPN Tá Mas não vou entrar nesse detalhe E Tá bom NPN E o que acontece é Para a base dele Vem o que? Esse resistor de mil ohms A verdade é Sim Tá perfeito Resistor limitador de corrente de base Tá Que aqui a gente tem Não era detalhe desse vídeo Mas Base Coletor E emissor Aprendeu também lá na simbologia Rodrigo Emissor tem que vir para o que? Para uma carga né É isso aí Diretor até certa Olha aí ó Vamos representar aqui só com um LED Isso aqui é um LED Setinha Setinha Que vocês aprenderam Isso aqui é o LED LED Tá Vermelha Abóbora Azul Que vocês quiserem Ah E aqui Rodrigo Aqui é Ah Mais uma vez ó Dando facilidade Anodo E catodo Que seria o O O Perdão Aqui não é o anodo Aqui é o catodo Aqui é o anodo Ó Rodrigo se enganando aqui Aqui é o mais E aqui é o menos E aí Rodrigo O que tu vai fazer com isso? Bom Para onde vai o anodo? Para onde vai o anodo? Tem que vir para VCC Pessoal Então vejam ó Diretor acompanha ó Tá Pronto Dos 12 volts Chega aqui também ó Tá tudo interligado Tá Esquecem aí o telefone do Rodrigo O WhatsApp Para poder falar sobre eletrônica Quando a gente for formar um grupo A gente fala E o da diretora também Mas enfim Tá aqui Tá ligado O anodo Tá no mais Que é o positivo E o catodo Tá no transistor Rodrigo e o transistor Cara Fala pra mim Pra onde vai esse transistor? Bom pessoal Vamos pro R2 O R2 vai vir ainda pra cá Ó Faz uma curva Vamos fazer assim Que vai vir ó Rodrigo Outro resistor Exato E vai pra onde? Ele vai vir Para Para O negativo Aqui ó É uma conexão E esse resistor é de quanto? Ele na verdade não é um resistor pessoal Ele é Um Potenciômetro Tá Ele é um potenciômetro De 100K Pronto É um potenciômetro Ah Rodrigo Cadê o terceiro pino desse cara? Bom O terceiro pino é isso Nós vamos sair daqui E vamos para o coletor Do transistor Pode ser de qualquer lugar que você queira sair Do meio e tal Não importa Mas sabemos que um potenciômetro normal Tem três pinos né Então tá aí Do Pino do meio Pino do meio Do potenciômetro Vai pro coletor Do transistor O resistor É ligado ao terra Junto com o capacitor e tal E Antes de ligar o terra Vai ligado a R2 Rodrigo e aí O que mais agora? Não tem mais nada pessoal Acabou É simplesmente isso Temos quantos componentes? Vamos lá contar Vou botar em amarelo Para facilitar em diretor Um Dois Três Quatro Cinco Seis E sete com led Que pode ser um Dois Três Quatro Cinco Aqui pode ser Uma vez Ou duas vezes Ou três vezes Mas Rodrigo E aí cara Esse circuito é bacana Mas Ah Falou tudo O Rodrigo É um cara Precavido E o que eu vou incluir Bem aqui Aqui Ou Aqui Um resistor Limitador De corrente É isso pessoal Então aqui Vai entrar um Ou aqui Vai entrar outro Tá Um dos dois Mas Rodrigo De quantos ohms? Bom Isso vai depender Totalmente De quantos leds Ou de qual a potência Do led Que a gente vai utilizar aqui Mas Vamos pensar No seguinte A maioria dos leds De dois Três Quatro Cinco milímetros Tipo Um cinco milímetros Branco Consome por volta De três volts Então a gente vai utilizar aqui Por volta De um Resistor Igual a Doze volts Olha a conta fácil Doze volts Menos Três Dividido Por 0.02 Que são 20 miliampere Pronto 450 ohms Que em valor comercial Seria 470 ohms Beleza Assim a gente limita A corrente Em 20 miliampere Que é o suficiente Para qualquer led brilhar E atenção No que ele vai suportar Porque o led Determina É a corrente Pessoal É isso Perdão se foi além Mas a gente sempre gosta De explicar bastante Temos um transistor Temos um led Temos um potenciômetro De dois resistores Um capacitor eletrolítico E O 555 É isso aí pessoal Fechamos com chave de ouro E Se inscreve no canal Fica ligado no próximo vídeo Além Porque eu acredito Que daqui Sabe para onde a gente vai? Algo que a gente nunca falou Pessoal Diretora Pode mostrar minha cara Vamos lá fechar esse vídeo Pessoal Vamos fazer uma coisa A gente nunca fez Vou falar Vou montar Este circuito eletrônico No Eagle Autodesk Eagle Que antigamente Era outra empresa Mas agora é o Autodesk Eagle É gratuito É free Pessoal Vamos tentar montar Isso aqui no Eagle E do Eagle Montar o circuito Seja Numa plaquinha eletrônica Como essa Que eu ainda vou falar Pessoal Já uma dica aqui agora Não ia falar disso aqui não Mas Está aqui Olha aqui Temos uma base já Desenvolvemos uma placa Uma base Para a nossa plaquinha eletrônica Na impressora 3D Mas Rodrigo Impressão 3D Não tem nada a ver Com 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 circuito eletrônico Tem tudo a ver pessoal Está aí Uma plaquinha Para poder encaixar A outra plaquinha E vamos em frente Se inscreve no canal Dá o teu gostei Compartilha este vídeo E comenta aí Tamo junto Um abraço Fiquem com Deus Até logo Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Música Música Música